Bom, nós estamos aqui com o deputado federal Toninho Vancher, ele que está prestigiando o encontro dos partidos PMB e também PROS. Ele que é presidente estadual do PROS. Boa noite, deputado. A sua presença aqui em Televacubarva hoje, por favor. Bom, para nós é um prazer enorme estar aqui junto com os companheiros do PROS, do PMB e de vários partidos políticos que estavam aqui numa reunião importante, porque é nesse momento que a gente influencia na escolha de um pré-candidato a prefeito. Aqui me parece que está se caminhando para que o Dan seja o candidato desse grupo político aqui. E se for isso, eu tenho certeza que estará bem representado. Quem decide o destino do PROS aqui em Televacubarva é o PROS local. Esse é um princípio que nós temos no estado do Paraná, onde eu sou presidente, porque é aqui que acontecem as coisas. É aqui que o cidadão conhece a realidade da sua cidade e é aqui que eles têm que decidir. Se o PROS tomar essa decisão de ter uma candidatura com o apoio que eu vi hoje aqui representado por vários partidos políticos, eu tenho certeza que vai ser um pleito importante e é onde poderemos sim ter chances reais de chegar à prefeitura aqui em Televacubarva. Em que sentido o Televacubarva tem contado com a sua ajuda em Brasília? O que mais o senhor pode nos oferecer? Olha, eu tenho sempre falado o seguinte, eu sou um deputado do estado do Paraná municipalista. Eu fui prefeito por oito anos sem a dificuldade dos problemas que o apoio que vive hoje, mas é necessário ter criatividade e governar com a população. Eu acho que um pouco do que eu ouvi hoje aqui é que o município aqui de Televacubarva está vivendo um momento hoje onde a gestão municipal não é muito próxima do povo. Isso prejudica. Então, espero que a gente possa contribuir com a experiência nossa e o futuro. A gente possa, sendo o Dan eleito prefeito, se isso acontecer, se o povo escolher, nós podemos colaborar naquilo que nós conhecemos da gestão pública, de uma gestão com o povo, a favor do povo, isso ouvindo o povo, trabalhando com o povo, porque o dinheiro rende muito mais quando você faz aquilo que é necessário ser feito em uma cidade.